Música Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Lá no alto flutuando Como um diamante brilhando Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Música E é quando o sol se põe E a terra fica no escuro Vem você iluminando Sempre lá no céu brilhando Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Lá no alto flutuando Como um diamante brilhando Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Música 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 Enfim o universo colorido que se inscreva!